e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera beleza pra vocês é mais um react esse react é um rap que saiu recentemente aí no canal do TKRaps que é o rap da geração milagrosa habilidade superior beleza e tem a participação aí da União Zee né os cara que faz a participação, os rappers né que fazem a participação do grupo da União Zee beleza então vamos lá vamos ver esse rap aí então do TKRaps beleza o título do vídeo é rap da geração milagrosa habilidade superior União Zee beleza então vamos lá vamos reagir play vamos ver a União Zee já é no topo já começando com a União Zee aí já é o logona vamos lá então opa sem mais eu vou ter que pegar com minha habilidade na quadra vou te parar eu vejo só jogada e logo posso copiar precisão e perfeição me defino por fusão eu sou a União de todos dessa geração não importa o oponente que eu tenha que enfrentar sozinho valeu por si que não tem que acompanhar muito bom essa é muito bom fazer esse refrão o inimigo cairá se a dia a compra é perfeita a fraqueza me destaca da falta de presença surge o jogador fantasma a bola desaparece diante sua visão os passes são direcionados como vê da minha mão não ligo pra sua força logo irá entender como me derrotar se nem consegue me ver quanto menos perceber meu drible finalizou desapareço da sua frente eu vou te mostrar não importa o adversário todos posso copiar tente me acompanhar a jogada vai ser feita a copia perfeita tem habilidade na quadra vou te mostrar minha falta de presença ninguém pode superar quando fico invisível minha força se destaca o jogador fantasma nossa que fora tá ficando isso aí ficou bom mano a jogada vai ser feita não importa a dimensão apenas um arremesso eu avalo o seu clima a bola vai te encontrar a cesta é como se eu tivesse um imã tenha sorte ao meu favor sei que nunca vou errar depois do lançamento nem preciso mas o meu quadro do cheque mate como em jogo de xadrez pra que marcar a cesta de dois eu posso marcar a cesta de três boa oi 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 da geração boa no da geração milagrosa Eita! Martelo de Thor! Haha! Haha! Ajoelhar! Boa! Usa que para! Boa! Todos perdem o valor! A taxa sem juros! Eu sou o Imperador! Eita! Todos cantando junto? Jogadores ninguém pode superar! Frente a nossa geração! O seu time inteiro cai! Contreple a união! Da quiser que não se dai! Replay! Kizeriota! MR! David Merle! Yuri Black! Decazum! Taqueiro! E TKRaps! A edição ai também ficou boa mano! Quem que editou e ficou legal velho! Beleza mano! Vamo lá então! Velho! Que rap ficou! Mano! Esse rap ficou muito legal mano! Curti bastante! A letra ficou muito boa! Esse jogo que ele fez assim tipo... Akashi! Eu sou o Imperador! Ta ligado? Tipo... Sabe? De cada um! Ta ligado? Mano! Ficou muito legal! Kuroko! Jogador Fantasma! Ta ligado? Ficou muito legal! Esse encerramento de cada um dos personagens na hora que vai pro próximo né! Ficou muito da hora! Eu achei muito foda! Cada um cantou muito bem ai mano! Cada um dos pessoal ai da Union Z ai! Que fez cada personagem! Ficou muito da hora velho! A letra ficou muito boa! Mano! TK mandou muito bem também nesse rap ai! Da geração meu negócio! Ficou muito legal! Eu curti bastante velho! A Union Z mandou muito bem! Nesse rap ai! Fazendo da geração meu negócio! Ficou muito da hora mesmo velho! Mas então é isso galera! Eu espero que vocês tenham curtido! Minha reação! Se vocês curtiram! Deixa seu like ai! Beleza? Comente aqui em baixo! Lembra no comentário! Se tiver mais like! Eu vou trazer aqui no canal! E se você não for inscrito! Se inscreve aqui em baixo! E ative o sininho! Para receber notificações dos próximos Reacts! Beleza? Falou galera! Até o próximo Reacts! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri